Boa tarde, estamos aqui no município de Planalto da Serra, coletando aqui mais uma carga aqui de melancia. Aqui nós estamos com o produtor, o jovem aqui, o Guilherme. E aí Guilherme, quantas frutas de melancia você colheu aí nessa safra sua? Então, 200 melancia foi colhida aqui, essa safra do Guilherme, nós estamos aqui carregando essa melancia dele que vai para Cuiabá, para lá para o mercado atacadista de Cuiabá. Aí o rapaz aqui é parceiro dele, como é o seu nome aí Zé? Creilto. E aí, trabalhou muito hoje para acolher essa melancia? Sim. Ô Creilto. Então, assim, mais uma parceria aqui da Cooperativa Central, em parceria com a Associação, com a Secretaria da Agricultura, né? Junto aqui com o prefeito aqui de, o prefeito aqui de Planalto da Serra, o Daniel Ribeiro, que está apoiando a agricultura familiar, junto aí com o Secretário da Agricultura, Laércio. São pessoas aí que estão comprometidos com a agricultura familiar aqui no Planalto da Serra. Então, nós estamos apoiando aqui, juntando força, fazendo uma parceria com a Prefeitura de Planalto da Serra, a Associação de Pequenos Produtores Rurais, né? Fortalecendo o associativo e o cooperativo e agradecendo também mais uma vez aqui, chegou um menininho aqui, vizinho, de bicicleta, aqui no município de Planalto da Serra. Eu quero agradecer também a SEAF, a Secretaria da Agricultura de Estado, que está apoiando, apoia a Cooperativa Central com a logística. Nós estamos aqui em parceria para fortalecimento da agricultura familiar. Então, gente, hoje é um dia de sábado, quase quatro horas da tarde, mas nós estamos aqui fazendo a agricultura familiar forte no município aqui de Planalto da Serra. Olha aí como que eles trabalham bem, ó. Um lançando a melancia para o outro e o outro rapaz já lá dentro do caminhão, já carregando. Então, isso é mais uma ação da Cooperativa Central, em parceria com os demais parceiros, fortalecendo o cooperativismo, o associativismo e a agricultura familiar. Quem está ganhando com isso é só o agricultor. Com isso aí, você já vai arrumar um dinheirinho no bolso, né, Guilherme? É. Deus quiser, né? E está influindo plantar mais ainda para esse ano? Aham. Ô, aí, ó. Então, é o agricultor familiar, o jovem aqui, fazendo a produção. Chegou aqui o Sr. Sidney, né? Apoiador aí, já é o diretor da Secretaria da Agricultura e representa aí o grupo da associação aqui de produtores rurais aqui de Planalto da Serra. Então, essa produção vem dessa associação, desse grupo que está fazendo o fortalecimento do associativismo e do cooperativismo, né, Sr. Sidney? É, nós estamos na luta aí, né? Na luta, né? Essa parceria, que é o mais importante, sem essa parceria nada acontecia, né? Certeza. Mas, Deus abençoa que nós estamos no nosso produto aqui do interior para a capital, né? Com certeza. Beleza. E o Guilherme é o mais jovem produtor da associação, Sr. Sidney? É, é o mais jovem. Mais jovem, né? É. Mas nós ficamos felizes porque nós entendemos que o associativismo e o cooperativismo ele é só forte se nós tivermos os jovens juntos, né? As pessoas mais experientes, né? Então, a gente agradece o Sr. Sidney, né? Agradece aí ao prefeito aí, o Dênio Ribeiro, que tem apoiado a agricultura familiar, né? O secretário também que está junto com o Sr. Sidney, o Laércio. Toda a equipe aí, uma parceria, né? Com o Sr. Sidney. Falando um conjunto de pessoas para fazer o bem, né? Para a agricultura familiar. Então, estamos encerrando aqui a nossa participação em Pernalto da Serra. Até a próxima, se Deus quiser, né, Sr. Sidney? É. Beleza. Está bem breve. Beleza. Falou, Guilherme. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.